O que é o seu nome completo, por favor? Meu nome completo é Célio de Araújo. Célio de Araújo. Está saindo na imprensa e você foi a pessoa que primeiro viu. Então vamos deixar bem claro, você está ao vivo. Você concordou em dar essa entrevista para a gente, certo? Vamos deixar bem claro, porque está havendo várias, várias, várias versões. Gente que está dizendo que antes do avião, não foi muito. Mas o que você nos relata e confirmado pelo companheiro aqui do lado, que também é barqueiro. Quando você sai daqui, você já estava com turistas, certo? Certo. Eu estava com os turistas, mas não estava chovendo. A chuva se vem se formando pelo morro do Curisco. Sim. Quando está chovendo, a gente já não sai. Aí ele me perguntou se tinha problema de fazer o passeio. Eu falei que não, que era chuva de trovoada, mas não tinha vento. Dá para nós ver que a chuva estava para lá. Aí para onde nós estávamos, não tinha chuva. A gente pegou a cabisteta do cais, passamos pela ilha Arraso, pela ilha do... Das Bixegas, que é a ilha do Homeclic, passei pela ilha da Lourosete. Certo. Da ilha da Lourosete, a gente cortou com o sentido... Com o sentido... Com o Bom Jardim. A outra praia do outro lado. E a chuva vinha atrás de você. A chuva vinha atrás de nós. Quando eu cheguei lá perto da Praia do Bom Jardim, a gente avistou um avião de frente lá. Eu gostei até para o turista. Certo. E não estava chovendo. Não estava chovendo. Veio um avião voando baixo. Certo. Aí ele até se admirou. Eu falei, é, realmente eu estava voando muito baixo aquele avião. Aí quando nós olhamos, saiu um jato de fumaça branco, igual as quadrilhas de fumaça. Aquele jato branco e parou. Agora, deixa eu me explica uma coisa. Quantos turistas você tinha lá? Eu estava com cinco adultos e uma criança. Nenhum deles estava com celular e máquina fotográfica? Ele estava até filmando aqui, tirando foto da filha. Mas quando a esposa deixava do lado, ele tirou sentido do avião. Porque aí começou... Ele fez vídeo do avião? Aí começou, não. Começou a bater os pirros de chuva. Começou já que ele viu a chuva fraca. Aí o tempo foi se aproximado. Ninguém usou máquina nem celular para fazer vídeo do avião. Não, eu tenho celular, mas meu celular só para ligar que nem fotografa. Aí quando eu olhei que acabou aquela fumaça, o avião veio perdendo altidura. Fumaça das duas asas? Não, só da asa esquerda. Só das asas externas. Aí ele veio abaixando, ele veio abaixando e já sentiu ele pegando o mafo, fazendo uma volta. Certo. Retornando como se fosse voltar para fora. Ele nem chegou, tentou vir na pista então. Ele já retornou. Não, de lá já foi retornando, retornando. Aí quando a gente viu, ele meteu a asa na água e virou a cauda para cima. Qual foi a reação sua e do pessoal que estava no barco? A gente ficou apavorado. A menina começou a chorar, a dizer, ah, o avião caiu, morreu alguém lá. Falei, calma, e não é porque era o tempo não, o tempo estava encostando com nós. Falei, calma que isso aí é porque o avião já está com problema. Aí eu falei, não tem vento, não tem nada, é só a chuva. Agora a gente está pegando essa chuva e foi encostando. Aí fui fazendo o retorno para voltar também. Mas quando o avião começou? Aí parei, eu parei e liguei para o bombeiro. Falei, olha, caiu um avião aqui, estou fazendo um passeio de turismo aqui. O avião caiu perto da Ilha Raza, aqui na parte inteira da Ilha Raza, e eu não posso ir lá. O tempo fechou agora, eu estou com um passageiro no barco, o menino está apavorado que viu também o avião. E aí o cara me perguntou o meu nome, falei, porque pensaram que é trote, que até para nós aqui é só passar trote. Falei, meu pedido é esse, meu barco é esse, meu pedido é Pelé, meu barco é tal. Ah, tá bom, a gente vai lá, Pelé. Aí, voltando dali para cá, já vim do Ailancho da Marinha. Mas, assim, quanto tempo levou da hora que você chamou o corpo de bombeiro, você ficou no local, você saiu imediatamente para outro local? Não, a gente já teve na costa lá, porque já estava chovendo muito. Aí, quando chegamos ali para cá, o tempo já deu uma levantada, o tempo já passou para lá e para cá, o tempo já estava chovendo. Quer dizer que a chuva chegou com a queda do avião ou quando ele caiu já estava chovendo? Já estava chovendo um pouco, chuva fina, mas quando ele começou a soltar fumaça... Tinha nevoeiro? Não. Quando começou a soltar fumaça? Não, o avião veio muito baixo. Na voeira aqui, para ele pegar o voeiro, tem que estar mais alto. Não tinha nem vento, isso o povo começou? Nem vento, o tempo estava se calado, igual está agora, calado nisso. Então, e também não tinha chuva? Não dá para dizer que, pela tua experiência, tu diria que ele caiu por causa do tempo oral? Não, de jeito nenhum, porque se ele fosse daqui para lá, eu dizia que ele... Mas, entendeu? Porque se tivesse vento, tendo chovendo, eu ia sair com o meu turista. Eu estava vendo o meu turista de risco, a chuva não tem problema, porque a chuva, o perigo para nós é o vento. Eu já despecei o passeio reservado, porque é de vento. O vento estiluante, as pessoas vieram para sair, eu falei, não, não dá para sair que está ventando. Você vai ver o vento calmar. Entendeu? Mas, porque de chuva não, de chuva ele navega. Navega à noite, eu pesquei muitos anos, a noite em barco. No momento que você viu a queda, você continuou com o barco ali, chamando o corpo de bombeiro. Em que momento se aproximaram outros barcos que estavam ali em torno? Aí eu não sei, eu já peguei lá, o tempo foi fechando, aí teve dois barcos que passaram lá e parou. Já viu o avião, vieram na rota do avião, que vieram de lá para cá, já viram o avião na água. Aí já chegaram perto, já foram ajudando, mas eu não sei dizer quem foi. Eu fui virar a televisão, entendeu? Aí não fui mais lá, depois fui fazer o passeio. É a tarde, aí ele fez o passeio de uma hora com a família. Aí passamos lá, até o rapaz me perguntou, passei lá para o pietro. Aí que foi isso aí. Depois, o tempo nem pôs, ficou o tempo bom, depois voltou a chover a tarde de novo. Aí eu falei, isso aí foi um avião que caiu ali, caiu a pouco, eu estava passando para o turista ali, até vim falar, foi, foi. Esses turistas ainda estão na cidade? Não sei, porque a gente não costuma perguntar. Sim. Quando é passeio de cinco horas, às vezes eu pergunto, vocês estão em Paratia, estão em Batum? Porque às vezes vem muita gente em Batum. Eles não pegaram o seu telefone? Não, eu não costumo dar o cartão, só quando a pessoa pensa. Você tem o cartão que a gente vai votar, mas passei de uma hora nesse dia, eu fiz quatro passeios de uma hora, tudo dentro da Bahia aqui. Entendeu? Então a gente não costuma perguntar. Entendeu? Também não ia nem passar pela cabeça que ia cair um avião. Sim, que ia ser o ministro. Pelé, para quem oficialmente, o CENIPA, Polícia Federal, para quem você deu depoimento e você disse essas informações de que não havia, não estava chovendo naquele momento, você deu alguma entrevista, algum depoimento oficialmente, não? É, tem um pessoal da... não sei se é da Globo, que veio que passou na Globo, porque a gente não tive tempo de ver. Mas para as autoridades. Mas para a autoridade. Eram autoridades que falaram de quem é, mas eu nem gravei isso aí, nem cadê-se quem é. E você disse exatamente... É a pessoa que investiga o negócio de avião. Sim, ah, eles estavam com camiseta azul marinho. Azul, é o CENIPA. É, CENIPA. E você disse a mesma coisa, exatamente, você disse isso. Eu não vou falar a coisa que eu não vi, tem que falar o que eu vi, entendeu? Porque eu vou falar a coisa que eu não vi, o que eu vi é isso, entendeu? Certo. Aí eu estava falando, eu passei o avião, veio, a gente acompanhou ele caindo. E só estava você sozinha no barco? Não, de barilho. Tinha mais alguém, sua mulher? Não, de barilho, não, só você. Só ele? Só ele. Só eu. Tá, então eu vou de novo para confirmar, te perguntar. A chuva vinha daqui para lá, porque ela meio que ia te acompanhar. O avião vinha em sentido contrário. Onde ele veio não tinha chuva. Não tinha chuva e ele já estava bastante baixo. A gente tem ali para fora, tem uma comunidade que se chama Vila do Pescador ali, que o pessoal falava, o meu filho estava lá com o pessoal do Rio de Janeiro de Caissara ali, o avião já veio baixo de lá. É, também. Ele falou, pai, esse avião já passou por baixo lá. Mas quer dizer que o sudoeste que você fala, que tanto teme para sair de barco, ele vem dali. O sudoeste vem daqui. Vem dali. É um vento que a gente sempre espera que é o vento mais forte que dá para lá. E de lá é... É leste. É leste. Leste e norte. Isso. Certo, e o teu filho que estava lá disse que ele também já vinha abaixo. Vinha abaixo também. Vinha abaixo da onde ele passou, na Ponta Grossa lá, que é um lugar chamado Ponta Grossa. Tá. E aí você olhou esse avião, não havia chuva e ele soltou de que asa mesmo? Asa esquerda. Asa esquerda, ele soltou uma fumaça. Ele soltou com a asa direita na água. Quando ele pendeu, ele foi fazendo isso, isso. Não caiu de veia, não. Ele veio fazendo isso, pendendo, 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 foi onde ele fiu a asa na água. Ficou de caldo para cima. A asa contrária de onde saiu a fumaça. Aí eu falei para o cara, estou fazendo o passeio, caiu um avião aqui, a Ilha Arrasa aqui e a gente... Você chegou a ver se a cabine do avião ficou virada para o lado da Ilha Arrasa? Ficou virada para lá, que ficava sentindo assim, para lá para o lado da Ilha do Araújo. A Ilha estava aqui e ele caiu aqui, ficou virado assim, de frente para lá. Ele ficou fazendo isso, entendeu? Agora ele já está mais para lá, que eu vi no passeio agora, na noite da Marinha lá, parece que na hora do acidente tentaram levantar o marco de pesca e a Maré já levou, está mais para lá um pouco, mas ele caiu para cá. Você estava lá nesse momento? Não, hoje que eu passei lá eu vim, está mais para lá, entendeu? Ali é um lugar que a gente passa, para lá e para cá, entendeu? E aí o movimento no mar também, né? É o movimento no mar, a gente só tem que sair para lá, entendeu? Vai passar... Quantos anos tu tem, Pelé, de pescador? Eu pesco desde a idade de 7 anos de idade com meu pai, brincador, até quando você morava na Cajaíba, lá no lugar de praia. Portanto, mas... Na minha primeira habilitação eu tinha 13 anos. Você já viu algum outro acidente aéreo? Não, eu já vi barco pegar fogo aí, em alto mar, mas não morreu ninguém, entendeu? Barco de pesca e acidente assim, primeira vez, nem carro batido na estrada, porque eu viajo pouco, né? O meu negócio é o mar. Mas, do que você viu, no avião, porque enquanto a gente está aqui, tem helicóptero o tempo todo aqui, né, e tem, na ilha, me parece, também, sempre avião descendo, né? Você ouvia o barulho do motor, não? Não, porque... Ontem a gente perguntou antes, porque o meu motor é barulhento, o meu... Cor de manobra do barco é atrás ali, entendeu? É, então, não tem como ouvir, se o motor é meio barulhentinho, não tem como ouvir. Às vezes, até um canto voar fraco, quando eu tenho que se levantar aí... E do momento que você viu o avião com fumaça, na asa, até a queda? Quanto tempo você acha que levou? Ah, isso foi menos de um meio minuto por aí, né, porque é tão rápido. Eu até falei assim pro pessoal, rapaz, se nós fosse pra lá, se não é o tempo que vem fechando, se eu fosse pra lá, você veio cair do nosso lado. Sim. Porque eu costumo passar ali e passar na ilha rara, pra mostrar o pessoal. Sim. Costumo perguntar de quem é essa ilha, de quem é essa outra... Mas os turistas quiseram sair rapidinho do local, depois de você ter chamado o bombeiro? Não, eu chamei o bombeiro e eu... Ou você mesmo que... Eles com medo do... Do... Porque acharam que eu... Porque era chuva, caiu o avião... Aí o pai da menina falou, não, o avião... De onde ele veio não tinha chuva. É... A chuva assim mesmo, o avião já tava com problema, falou até pra menina. Aí, pra apavorar, não podia voltar lá. Eu só liguei pro bombeiro, viu? Entendeu? Eu falei, vou... O que eu tenho que fazer é ligar pro bombeiro o mais rápido possível. Tanto é que veio um pessoal aqui e falou que foi lá no bombeiro. Caramba, eu fui pro Pelé aqui e fui o primeiro cara a ligar. Aí o cara veio aqui saber. Foi eu que liguei. Entendeu? Mas quando você saiu do local com os turistas, depois de chamar o corpo de bombeiro, você já tinha visto o barco se aproximando? Não. Ou não tinha nenhum barco? Eu fui pra lá, o tempo fechou, mas aí depois quando eu vim de lá pra cá, que tá voltando da costa ali pra cá, da Boa Vista pra cá, aí eu vi o... Já dou um barco lá no local do Alente Marinho. Alente Marinho foi rápido. Quanto tempo levou isso? desde o momento que você saiu do lugar onde você viu o avião? O Malhona, eu chego aqui uns 25 minutos, meia hora mesmo. Então, Pelé, pela experiência que você viveu, que imagino assustadora, e pela experiência desde pequena que você tem aqui nessa ilha, com esse aeroporto, você diria que o avião tentou vir aqui ou não? Ah, ele vinha pra cá. Ele vinha? Se não acontecesse com mais um minuto, eu acho que ele cair na cidade. Um minuto e meio, mais ou menos. É um minuto, porque eu gasto 20 minutos, 25 minutos daqui ali. Da onde eu vistei ele, dali aqui pra um avião que é um minuto. Você acha então que ele tenha, talvez, tentado fazer essa curva? Ele só fez a curva hoje porque o motor deve ter parado, né? Calculo eu, porque eu vou ao catamarã. Um barco com dois motor. Se quebrar um ESA do lado de cá, ele vai puxar pra um alto. Se quebrar de cá, ele vai puxar pro carro. Você, então, Pelé, foi a primeira pessoa, você foi a única, tirando as pessoas que estavam aqui no teu barco. Que viram, você foi a única pessoa que viu esse avião cair no mar. Esse avião que levava o ministro supremo, Teori Zavascki. Você diria, pela tua experiência aqui, enquanto marinheiro, olhando o que aconteceu. Você acha que esse avião caiu por causa do mau tempo e da chuva? Não, porque no mau tempo, de jeito nenhum. Porque da onde o avião veio não tinha chuva. A gente tava pegando a chuva fraquinha quando o avião... Aconteceu isso ali. E quando ele caiu no mar, o que que aconteceu? Parou de sair fumaça? Não, aí eu não vi mais nada, não vi mais fumaça não. Fumaça foi só um momento. Aquelas quadrilhas de fumaça que eu vi na televisão. Aquela fumaça branca parou, já vem ele perdendo atitude. Se ele já tava abaixo, veio mais. Veio mais se arrastando e... Falei, será que o avião tá tentando voltar? Aí o turista até falou, não ali, eu achei que aquele avião tá caindo. Aí eu falei, ah tá mesmo, rapaz, vai meter asas na água, hein? Mete asas na água. Você lembra o nome de algum turista? Não lembro, a gente não pergunta. É, tem turista que sai quatro, cinco anos comigo e a gente sabe, mas... Eu passei de uma hora e não consegui perguntar. Mas eram turistas novos que você nunca viu antes? Não, era um casal de dois. É, nunca vi, nunca tinha saído comigo no bairro. Quando é, sai, a gente já conhece. Entendeu? A gente já sabe. Eu saio com muito, até por aí saio com muita gente que fizeram passeio comigo de dois anos, no ano passado, mas aí não conhecia não. Eu passei... Que a gente não sabe quem é, né? Sabe que é turismo, é de Paraty. Quer dizer que durante esses anos todos você nunca viu nenhum acidente de helicóptero, ou de avião? Não, nunca. Só vi pela televisão mesmo, né? Alguma coisa de televisão, mas... Graças a Deus, nunca esperava vir, espero não ver mais, né? Com certeza, né? Ainda mais... É a vida que tem dentro, né? Olha, Pelé, muito obrigada realmente por essa entrevista e vamos torcer para que tenha sido apenas um acidente mesmo, né? E que tudo seja investigado a bem do Brasil. Muito obrigada, Pelé, pelo seu testemunho. Obrigada, Pelé.